Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é um se arrume comigo, bem rapidinho, e eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá! Bom, vou começar com essa base da Vult, que é a HD, e eu vou aplicar em todo o meu rosto, vai parecer que ela tá bem amarelada, mas já já vocês vão ver que ela vai se adaptar ao meu tom de pele, e a lista de produtos vai tá no box de informações, tá? Bem completinha mesmo. Então eu aplico aí em todo o meu rosto e vou pro corretivo, eu vou usar o da Ruby Rose, que eu comprei faz pouco tempo também, e ele sim tá bem amarelado, é na cor L4, então vou misturar ele com o corretivo da Natura Aquarela, na cor 02, só pra dar o tom mesmo, tá? Porque a cobertura do da Ruby Rose é muito boa, eu adorei, então eu aplico com a esponjinha molhada, que é o meu jeito favorito de aplicar base, corretivo e etc. Bom, e de pó, eu vou usar o da Katarina Hill, esse é o pó translúcido, o rosado, e até então eu ia aplicar só abaixo dos meus olhos e ali na pálpebra, mas eu resolvi aplicar no meu rosto inteiro pra testar, pra ver a cobertura, pra ver se ele era bem fininho e etc. E eu me surpreendi bastante, achei super fininho. Voltando pra maquiagem, então agora eu tô aplicando um bronzer, e esse é o Gula da Benefit, eu gosto de passar bronzer quando eu vou sair à noite, e de blush da Hot Makeup, pra variar, né, porque eu só uso ele, e eu aplico ali concentrado na massa do rosto, e aí eu vou arrastando um pouquinho pra trás. Bom, vou pentear as sobrancelhas pra poder preencher, e gente, ele não acreditou que eu estava gravando. Bom, agora eu tô preenchendo as sobrancelhas com o Duo da Vult, tá? Com a sombra mais clarinha da paletinha, lá do Duo mesmo. E aí eu vou preencher normal, assim, de leve. Agora eu vou usar a paleta da Urban Decay, vou começar com esse marrom bem clarinho. Eu sempre começo o meu esfumado com o marrom bem clarinho, e aí eu foco ali no canto externo, e subo no côncavo, já fazendo movimentos de vai e vem, movimentos circulares. E eu sempre começo assim, porque facilita muito o esfumado, deixa muito mais bonito o acabamento, tá? E agora eu vou pegar essa cor, que ela é tipo um burgundy, é tipo um uva, só que mais escuro, mais intenso e tal. Então eu vou aplicar ali no canto externo do meu olho, que eu acho que vai ficar bem bonito. Vocês sabem que eu adoro maquiagem mais roxinha. E eu subi um pouquinho pro côncavo também, e agora eu tô esfumando com o pincelzinho da Vult, que é Mara, pra esfumar. Então, ó lá, ó, eu apliquei só no canto externo, e subi bem de leve pro meu côncavo, pra não deixar muito pesada essa maquiagem, porque eu só ia no cinema mesmo, então eu não queria exagerar. E aí, pincelzinho da Vult, o pincel milagroso do esfumado, ele é Mara demais. Agora eu vou pegar esse tom, que é tipo um champanhe da paleta, é uma sombra bem cintilante, e vou aplicar ali até encontrar com a sombra roxa. E aí depois eu venho com esse tom também cintilante, só que ele é mais rosado. Aí eu aplico por cima da sombra champanhe, e também por cima ali do roxinho. Roxinho não, roxão, né, porque é muito escuro. E aí com a sombra preta, eu vou fazer tipo um delineado, então eu não vou delinear com um delineador, eu vou fazer só com a sombra preta mesmo, porque ela é bem intensa, e eu sei que vai ficar bem legal, só usando ela mesmo, bem facinho. Aí esse marrom médio eu vou aplicar rente aos cílios inferiores, porque eu gosto de marcar os cílios inferiores, acho que fica bonito. Aí tô aplicando um pincelzinho de pó, pra limpar. E de rímel é o Day A Real da Benefit, que é um rímel maravilhoso, ele é incrível. E eu aplico duas camadas, tanto em cima quanto embaixo, que eu gosto do meu cílios bem, power. Make pronta, hora de fazer o cabelo com vocês. E gente, no cabelo, eu gosto muito de usar ele bem chapado, então eu sempre faço chapinha nele, eu acho que porque meu cabelo é muito enrolado, então eu gosto de deixar ele bem liso. E essa chapinha não é muito boa não, mas como a minha fica no banheiro e meu namorado tava tomando banho, então serve essa mesmo. E na franja, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar a chapinha, só que as pontas, colocar ela um pouco mais pra dentro. E aí na hora que eu terminar, eu jogo a escova pra trás junto com o cabelo, que deixa uma jogada bem bonita, assim. E meu look, eu tô usando esse blazer da TVZ, essa camisetinha branca da Hering, bem basiquinha. Essa calça é flare, e ela é da Riachuelo. Eu amo calça flare, eu acho que deixa o look bem elegante. E de sapato, eu tô usando essa bota de veludo da Zara, que tem um solado vinho, eu acho maravilhosa, eu amo. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever no canal, e de me seguir nas redes sociais. O meu Instagram, arroba barbara bov, Facebook, blog barbara bov. Um beijo e até mais. Tchau!